Deixa eu ver quem mais tá aqui falando esse ano aqui, não identifiquei o banheiro, não identifiquei o mesmo, como está a temperatura, a temperatura aqui está 25 graus nesse momento, tá ótima a temperatura, e o tempo está encoberto Ô rapaz, tá frizzando já, já tava o sol, já tava a grau, né? Alessandra Ribeiro aqui falando, obrigado pela transmissão de nada Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.